Eu acredito e vou votar 12 mil, Bernardo Lobo, Deputado Estadual! É 12 mil, uma só voz, Bernardo Lobo, é melhor pra todas nós, eu acredito e vou votar 12 mil, Bernardo Lobo, Deputado Estadual! Bernardo Lobo, é 12 mil, Bernardo Lobo, Deputado Estadual! Meu candidato é do povo, é gente da gente, é 12 mil, ele é vencedor e tem ousadia, é 12 mil, Bernardo Lobo, é 12 mil, Deputado Estadual! Ele é trabalhador, é 12 mil, é 12 mil, Bernardo Lobo, é 12 mil, Deputado Estadual! O meu voto é 12 mil, que bom, é 12 mil, 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 Bernardo Lobo, Deputado Estadual! O meu voto é 12 mil! Eu acredito e vou votar 12 mil, Bernardo Lobo, Deputado Estadual! Bernardo Lobo, é 12 mil, Bernardo Lobo, Deputado Estadual! É 12 mil, Bernardo Lobo, é 12 mil, Bernardo Lobo, Deputado Estadual! Vamos cantar, é 12 mil, é 12 mil, Bernardo Lobo, é 12 mil, Bernardo Lobo, é 12 mil, Bernardo Lobo, Deputado Estadual! É 12 mil, Bernardo Lobo, é 12 mil, Bernardo Lobo, Deputado Estadual! É 12 mil, meu voto é 12 mil, Bernardo Lobo, Deputado Estadual! É 12 mil, é 12 mil, é 12 mil, Bernardo Lobo, Deputado Estadual! Ele é trabalhador, é doce mil, é doce mil. Bernardo Lobo é doce mil, deputado estadual. O meu voto é doce mil, que bom, que bom. É doce mil, bom, que bom. É doce mil, bom, que bom. É doce mil, bom. Bernardo Lobo, deputado estadual. O meu voto é doce mil. Eu acredito e vou votar doce mil. Bernardo Lobo, deputado estadual. Bernardo Lobo é doce mil. Bernardo Lobo, deputado estadual. Bernardo Lobo é doce mil. Bernardo Lobo, deputado estadual. Vamos cantar. É doce mil, uma só voz. É doce mil, Bernardo Lobo é melhor pra todos nós. Eu acredito e vou votar. É doce mil, Bernardo Lobo, deputado estadual. Bernardo Lobo é doce mil. Bernardo Lobo, deputado estadual. É doce mil, Bernardo Lobo é doce mil. Bernardo Lobo, deputado estadual. É doce mil, meu voto é doce mil. Bernardo Lobo, deputado estadual. É o candidato, é do povo, é gente da gente É doze mil Ele é vencedor e tem ousadia É doze mil Bernardo Lobo é doze mil Deputado estadual Ele é trabalhador É doze mil É doze mil Bernardo Lobo é doze mil Deputado estadual O meu voto é doze mil Que bom, que bom 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 Bernardo Lobo Deputado estadual O meu voto é doze mil 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 Obrigado.